Há 90 anos em Juazeiro, interior do Ceará, um padre chamado Cícero escreveu uma carta que chocaria o mundo. O Manifesto Anticomunista. Escrito em 1930, na mesma época em que Nossa Senhora aparece em Fátima alertando sobre os erros da Rússia. E o mais espantoso é que, quando lido nos dias de hoje, o texto mais parece uma profecia do que um simples manifesto. A Horda Vermelha ameaça destruir a nossa felicidade, perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos. A própria organização da família, célula mater da sociedade cristã. A Igreja de Jesus Cristo tem sido visada com ódio e rancor pelos pregadores de ideias subversivas. E é, nesta hora, o alvo predileto dos emissários de Satanás. Mas o padre Cícero era um homem santo e sabia que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por isso, ele finaliza dizendo... De pé, cristãos do Brasil, guerra de morte aos que empunharem a bandeira vermelha. E aos que tentam roubar a fé de nossas almas e nos entregar nos braços de Satanás. Atendendo ao chamado deste santo padre, estamos de pé, firmes, contra os inimigos que buscam destruir a igreja. Este é um convite para você estar ao meu lado na trincheira. No dia 17 de novembro, às 20 horas, será a aula inaugural e gratuita, chamada Resistência e Ação. Nela, eu vou te mostrar os três passos para defender a igreja da ameaça de um Estado revolucionário e da teologia da libertação. Será ao vivo, gratuita e você está convocado. Para se inscrever, basta tocar no link da bio e juntos vamos expulsar do nosso país e da igreja os movimentos revolucionários que tentam destruir nossa fé. Te vejo lá.